Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo na Santa Paz, graças a Deus. Então, deixa eu falar pra vocês primeiro antes de soltar o vídeo, né? O vídeo que vocês vão ver hoje, ele foi gravado no mês de dezembro, tá certo? Só que eu não soltei ele no mês de dezembro devido ao corre-corre que eu estava. Minha gente, vocês vão ser obrigadas a escutar de tec-tec, tá batendo aqui. Mas é na outra casa. É, eu não soltei o vídeo porque eu estava no corre-corre. E, então, praticamente eu não soltei vídeo no mês de dezembro, né? Mas, e o que eu soltei, acho que eu soltei dois. Não lembro ao certo. Mas os que eu soltei foram gravados depois do vídeo de hoje. E esse ficou na galeria embaixo e eu acabei esquecendo dele. E eu olhando agora, eu me lembrei que eu não tinha soltado ele. Então, vocês vão ver hoje, mas ele foi gravado em dezembro, tá certo? E por que eu não soltei logo? Deixa eu explicar. Em setembro, eu dei entrada na minha primeira habilitação. E vocês sabem que coisa do Detran demora e não tem data certa, né? Essas coisas todas. E eu dei entrada em setembro, aí, no setembro mesmo eu fiz, foi. Eu dei entrada num dia e no outro eu já fiz o psicotécnico, né? O exame psicotécnico. Que não deu tempo nem estudar, nem nada, né? E foi de supetão assim e, graças a Deus, eu já passei, né? Aí, ficou faltando o exame de vista, que ficou pro final do mês. E, então, chegou o final do mês e tudo mais, eu fiz o exame, tudo ok. Aí, ficou esperando as aulas começarem, né? E aí, elas começaram agora e teve as aulas teóricas. Aí, eu fiz as aulas teóricas, tudo certinho. E, pra honra e glória do Senhor, né? Eu tirei 30 pontos na prova, né? Tá tirando bem a minha irmã, né? E nós duas conseguimos a mesma pontuação. Os 30 pontos. E eu fiquei tão feliz, minha gente, que vocês não têm noção. Né? Porque eu estudei bastante. Tava estudando muito. E aí, botei na minha cabeça que eu queria tirar os 30 pontos. Se eu passasse com 21, porque a gente sabe que aqui em Pernambuco é com 21 pontos, né? São 30 questões e você tem que acertar 21. E se eu passasse com 21, eu já tava feliz na vida, né? Mas eu botei na minha cabeça que eu queria passar com 30. E, graças a Deus, eu consegui passar com as 30, minha gente. Eu fiquei tão feliz, que vocês não têm noção. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. As aulas teóricas, né? E tudo mais. E eu comecei a fazer as aulas práticas. As aulas práticas, eu comecei a fazer no mesmo dia do aniversário de Murilo. Então, vai ser a festinha do Murilo, né? Então, eu comecei a fazer as aulas no mesmo dia. Minha gente, isso tá atrapalhando muito. Porque se tiver, meu Deus do céu. Eu comecei a fazer as aulas práticas no mesmo dia do aniversário de Murilo. Então, concorda, concorda pra mim. Porque eu tinha que deixar eles lá em manhinha. E todo mundo sabe que é distante da minha casa de manhinha, né? Então, eu tinha que deixar eles lá em manhinha. Foi semana de aula de Matheus, que o Matheus perdeu. E foi um buco-buco assim, mas que não deu certo, né? Tá dando certo. E aí, eu tinha falado com a minha irmã pra fazer o bolo de Murilo. Né? Só a Leninha. Faz o bolo de Murilo e tudo mais, né? E ela fez o bolo. Porque eu não tô com condição, não tava com condição de fazer festa pra Murilo. E como ele fez cinco anos, eu queria fazer uma festinha bonitinha pra ele. Mas não dava, né? Então, bora fazer pelo menos um bolinho. Aí, ela disse, não, vamos fazer. Aí, como eu já tava lá em manhinha. Eu disse, ah, ele não chama ninguém, porque não é festa. Então, não tem necessidade de tá chamando a família todinha pra passar vergonha, né, minha gente? Porque se não é festa, vai ser só um bolinho assim. Eu achei que não tinha necessidade de chamar a família toda. Então, eu só chamei a primaiada, que eu vou dizer a história, que tava lá na casa de manhinha. E ela fez o bolo. A gente fez uns brigadeiros, né? E beijinho. E salgados. Minha mãe encomendou salgados e a gente ficou lá, né? Aí, de tarde, eu fui pra autoescola. Então, não gravei ornamentando nada. Não gravei nada assim, sabe, minha gente? Quando eu cheguei, já tava praticamente tudo pronto. Como vocês viram, eu cheguei e já tinha... Marlene já tinha feito lá a cortina, né? Que ela faz isso. Então, eu já tinha colocado a cortina, eu já tinha colocado a mesa, né? As bolas foram os meninos mesmo que encheram, porque eu não tava, entendeu? Aí, foi eles que organizaram. Ficou tudo lindo e eu amei bastante. E Murilo, nem se fala que vocês vão ver a cara dele. A cara de felicidade. O presente dele, a gente tinha comprado o presente, que era o que ele mais queria, assim, sabe? Minha gente, ele tem um carrinho aqui, só que é muito velho, tá? Muito velho, que era do tempo que Matheus era pequenininho, né? Matheus ganhou esse carro, acho que tinha dois pra três anos. E ela era o melhor brinquedo de Murilo. E ele vivia dizendo que esse já tava muito velho, que queria outro, não sei o que lá. E aí, a gente se esforçou um pouquinho e comprou. A gente comprou, deixou lá em manhinha, guardado. E aí, no dia pra cá a gente entregou, eu disse, não, vamos fazer uma surpresa pra ele. Já que é pro aniversário, a gente só entrega na hora da festa. E, minha gente, vocês viram aí, vocês vão ver a reação de Murilo, que foi muito linda. Eu fiquei tão feliz com a reação dele. E Márcio também, né? Márcio ficou todo bem, sabe? Fiquei tão bom a gente presentear o filho da gente assim, a gente viu a felicidade dele, né? Então, a gente gostou bastante. E eu vou deixar aí pra vocês, tá certo? Se faltou alguma coisa a dizer, eu chego aqui no meio do vídeo e falo pra vocês, tá bom? Então, ó, chega deixando seu like aí, tá certo? Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar. E me segue lá no Instagram. E agora, vou deixar ela feita e rosana aí pra vocês, tá bom? Olha como tá ficando! Leninha arrasou no bolo, não foi? Olha que lindo! Profissa mesmo, ó! E Marlene também! Marlene plantas e decoradora! Já estourou uma bola ali, já ficou assim, ó. Foi, sem nada não. Hoje tá ótimo, tá lindo! Falta só colocar os docinhos, eu vou trazer os docinhos pra cá. Eu ensino a bocadeira, mamãe seguindo. Ó, gente! Ficou assim, tudo simples, mas tudo feito com muito amor. Marlene aqui arrasou. Minha irmã também. Todo mundo ajudou de alguma forma, né? Eu só fiz esses... Eu fiz não, né? Eu só comprei esses brigadeiros aqui pra menina fazer, porque daqui a gente já coloca no bolo, né? Não precisa... Ó, já colocando no prato, né? Então, ficou os beijinhos aqui e os brigadeiros aqui. E vamos contar, né? Que é um senhor brigadeiro, né? Ó, que delícia! Minha gente, tá tão lindo! Murilo tá bestinha. Daqui a pouco ele aparece aqui. E aí, tá bom com o meu dominó. Murilo, Murilo! Meu irmãozinho! E aí, não vem, Serra! Ai, meu moleque! Ai, meu moleque! Ai, meu moleque! É mais grande que tá aqui. Vou chorar agora! E aí? E aí, o que é isso? Ele não quer mais dor, mais nada do mais adora. Parabéns! Tira, amor, tira! E aí, Murilo? E aí, Murilo? Tem que montar! Tem que ser acampado, Murilo! Vem, vem, Murilo! Cadê o volante? Me dá aí Olha o seu adesivo, pode botar ali O que foi que faz barulho? Não precisa botar agora não, né Lu? Bota a barulha aí, mas Olha o seu adesivo Tem que trair esse negócio, né? Olha o Márcio, volta ali Eita que ele agora vai trabalhar de Uber Eita, eu vou aprender a dirigir nele Nossa, meu Deus Esse cílio É um parafuso, parece É um pedal É um pedal É um parafuso Vai, mamãe Muito bom Muito 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 coração Muito coração Tu gostou? Eu vou andar lá fora Tu vai andar lá fora? Então tá certo Vai, Lilo Sabe, é feito outro Vai, Lilo Deixa eu pegar essa adesiva É para ficar mais estiloso Liga, a gente tem que aprender a fazer foto com o Murilo Olha, dá rei tudo Nossa senhora Oh, Batman Gostou, Batman Pouco ou muito? Muito ou pouco? Oh, meu Deus Dá rei Dá ali Pode ir na rua? Pode ir, só um pouquinho Tchau 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 Nem filmei para vocês o look desse menino E o carrinho Ele quer mostrar para vocês o carrinho, minha gente Meu carrinho novo Tem que ter um pedalo É melhor a gente mostrar amanhã no dia, né? Que eu acho que hoje não mostram muito não E hoje tá muito azulado, né? Esse carro eu gostei Como eu gostei Esse tá mais novo Que o outro Tá mais velho ainda Deixa eu mostrar agora teu look Deixa eu mostrar teu look Vai É teu look Tua roupa Deixa eu ver tua roupa A bota Porque ele gosta de dançar piseiro Olha Todo bonito, não tá, Lilo? E tu gostou da festa? Muito ou pouco? Muito Muito Os presentes daqui a pouco a gente vai ver O que foi que o Murilo ganhou, né? Por quê? Tá muito feliz Por quê? A minha gente dele adorou Adorou mesmo Hoje nem vai dormir direito Vai, Murilo? Não 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 Tchau 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 Tchau